Caríssimo, depois de tantos anos conversando, eu acho que chegou a hora de eu me abrir com você. Eu queria que você olhasse bem no fundo dos meus olhos, porque eu quero te dizer uma coisa muito pessoal. Eu não estou falando com você, eu estou falando sozinho. Olha com quem que eu estou falando. Na verdade, não só eu estou falando sozinho, acho que todos nós estamos falando sozinhos. Eu sei que você provavelmente se sente cercado dos posts e amigos, etc. Mas talvez você se sinta justamente como aquele cara no Rush, na Vila Paulista, falando sozinho no meio da multidão. Tem gente em volta, mas ele está falando sozinho. Essa confusão de achar que eu estou falando com você, nesse momento, aliás, você nem sabe se eu estou vivo nesse momento ou não. É como você comprar Playboy e achar que a bonitona tirou a roupa para você. Ou você escolher um canal de televisão e achar que aquele cara comemorando o gol está abraçando você. A gente se engana fácil. Quer ver uma ilusão que eu acho interessantíssima, que acho que vale a pena você levar em conta também? Facebook, tá? Eu publico esse vídeo e apareço na sua timeline. É a sua timeline, não é? Então, você em princípio está em casa e pode fazer o que bem entender. Mas eu te peço para pensar o seguinte. Espera aí. O meu vídeo apareceu na sua timeline, não porque eu mandei para você. Você que selecionou. Na verdade, eu nem me lembro da hora que você me adicionou. E se você me adicionou, aquele post que apareceu na sua timeline é meu. Eu publiquei falando sozinho, provavelmente com amigos imaginários, provavelmente falando com uma câmera fria como essa. Se o post é meu e apareceu na sua timeline, você provavelmente vai achar que o espaço é seu. E como você acha que o espaço é seu, você vai agir como se você estivesse na sua própria casa. E a questão é, se o post é meu, mesmo tendo aparecido na sua timeline, ele continua sendo meu. Agora, a hora que você fez um comentário no meu post, aí você entrou num espaço que eu considero meu. E aí eu acho que um pouco de civilidade, algumas regras de decor, etc. Se aplicam, porque afinal é o meu post e eu tenho, acho, o direito de me sentir ofendido, ou feliz, ou alegre, deletar, porque afinal o post é meu. Mas vejam só, como essas questões são nebulosas e como tudo leva a gente a imaginar que a gente, na verdade, está jogando para a torcida. Que a gente está falando com os nossos grandes amigos da vida inteira. Que a gente está falando com pessoas iguais. Que a gente está falando com a audiência dos nossos sonhos. Eu estou falando sozinho há anos. Eu acho que você está falando sozinho também. E aí tem um conforto curioso nessa história de falar sozinho, que é como um amigo imaginário. A gente acha que todo mundo está achando bonito o que a gente faz. Eu posso achar que todo mundo acha interessante esses vídeos que eu faço segurando a câmera na mão. Quem ganha com isso? É provavelmente o Facebook. Quem perde com isso? Talvez a gente de vez em quando. Mas fica aqui esse alerta. Respira fundo. Veja bem essa sensação gostosa, quentinha, de achar que você está cercado de pessoas admirando você. Isso quando o Facebook só deixa mais ou menos 1% dos seus amigos vendo o que você publica. Porque, na verdade, o que eu estou vendo nesse exato momento é isso. René de Paula Júnior falando. Grandissíssimo abraço. Rob e Alisa.